Música Música Pantano, o que você está fazendo? Abu, eu estou jogando Abu, eu estou jogando Meio, você vai me pedir uma medicina Abu, apenas 5 minutos Sim, bêta Salam, meu dedo Abu, eu estou jogando Sim, eu estou jogando Eu estou jogando Abu, apenas 2 minutos A few moments Later Salam, meu dedo O que você está fazendo? Oh, desculpe, Abu Eu estou jogando Meu dedo, eu estou jogando Eu estou jogando Minha queda Já saia Minha queda Minha queda Minha queda Minha queda Minha queda Minha fica Minha fiquei Minha mise-se E aí E aí E aí E aí Seleur, você está fazendo o que a camada está fazendo? Você está fazendo o que? Você está fazendo o que? Sabe, meu pai, eu não estou fazendo isso. Sabe, meu pai, eu não estou fazendo isso. E aí E aí E aí Olá, meu pai, você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Se você está fazendo isso, você não consegue jogar em casa? Por que você está fazendo isso? Não sabemos o que eles estão fazendo isso. Não estão indo para fora. Eles estão fazendo isso, e eles estão fazendo isso. Galvianos para descanso, eles não podem saber o que vai acontecer. Deus te abençoe.